Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de uma tutuber que perdeu todo o seu dinheiro Pois é gente, está na falência total, conta zerada Quem me passou esse babado foi uma tchutchuquinha que deixou lá nos meus comentários I love you tchutchuquinha Pois é gente, bora falar de Bia Chagas Pois é gente, não entendi o que aconteceu, se ela foi hackeada ou erro do banco Que eu acho muito difícil que isso tenha acontecido Mas a Bia Chagas gente, está com a conta zerada Mais cedo ela foi no banco, pois recebeu no seu celular uma transferência de 4 mil reais E que não foi ela E ela teve a pior notícia que poderia ouvir gente, a conta foi zerada Mesmo ela tendo bloqueado a conta, conseguiram gente sacar os últimos 2 mil reais dela Pois é Brasil E aos prantos ela fez o comunicado, roubaram meu dinheiro todo da conta gente Foi pior do que eu pude imaginar Deixaram nada, nada Ela aos prantos não sabe o que aconteceu Ela sabe que a transferência foi feita para uma única pessoa, uma mulher Mas que ela não vai revelar o nome Ao choro gente, ela falou que não deseja o mal dessa pessoa Que esse dinheiro, ele faça bom aproveito Agora ela vai ter que abrir né Com processo contra o banco Para saber o que realmente aconteceu Se foi erro dele Agora se não foi Brasil Pode se considerar esse dinheiro perdido em Bia Porque se foi culpa do banco Ela vai receber né gente O dinheirinho dela E mais uma boa Idenização A Bia Chagas é uma menina Até que eu gosto aqui no Tutube Não sigo muito ela Mas ela parece ser uma menina do bem Gente Mas eu andei vendo que ela também divulga Os tais joguinhos E o que isso tem a ver Dede Gente Esses joguinhos não é coisa boa Muita gente perde seu dinheirinho E quem divulga gente Cuidado com a lei do retorno Pois é gente Ela está chorando agora porque perdeu seu dinheiro Com certeza era muito Mas tem gente que também só tinha aquele pouquinho E por confiar né Também depositou dinheirinho E pode ter acabado chorando também Não é gente Não estou dizendo que é só culpa dela Porque ela não obrigou ninguém a nada Mas também temos que ter consciência Que tudo o que fazemos ao próximo Volta pra gente Uma hora ou outra Né gente Muito chata Essa situação da Bia Chagas Tomara que ela consiga resolver Pois Ela é uma menina do bem Gente Sim Mas infelizmente Também entrou No lance do joguinho Que eu não acho Nada legal E pra mim gente Muita gente se queima Por causa disso Então ela não sabe o que fazer Está desesperada Com a conta zerada E sabe que justiça É lenta E muito lenta E se o banco não foi responsável Porque também acho que não seja Acho que ela foi Foi hackeada Infelizmente Vai ser muito difícil Ela conseguir O seu dinheiro De volta Pois é gente A casa caiu pra Bia Chagas E ela está falida Sem nenhum din-din No bolso Pelo menos Na conta bancária Né Complicado Então é isso Tiu-tiu-quinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo Ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima E até a próxima